Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política, uma conversa de política diferente. Vamos falar sobre algo importante para a definição de políticas públicas, que é o censo de 2022 que está sendo realizado pelo IBGE. E para falar sobre ele, nós estamos tendo o prazer de receber aqui o superintendente do IBGE do Tocantins, o Paulo Ricardo Amaral. Paulo, primeiro, obrigado por receber a gente aqui. E eu estava olhando, um detalhe importante é, geralmente, o censo é feito em anos zero, vamos dizer, 2000, 2010, e dessa vez nós estamos fazendo em 2022. Me parece que houve um problema, além da pandemia, de um lado tem problema até de orçamentário de outro. Quer dizer, por que esse atraso de dois anos? Muito obrigado por receber a gente. Primeiro, boa tarde, Kleber, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder dividir com vocês um pouco desse conhecimento, desse dia a dia. Eu espero estar à altura dessa entrevista aqui, poder dividir com vocês um pouco da minha experiência. Lá se vão quase 20 anos trabalhando nessa instituição. Digamos que eu tenho uma ou outra história para contar a respeito disso. mas, respondendo a sua pergunta em específico, sim, na verdade, ela foi prorrogada duas vezes, mas ambas as situações foram em decorrência da pandemia, Kleber. O primeiro, por uma questão de incidência direta da pandemia. O método de coleta do IBGE, ele é domiciliar. Os recenseadores, eles vão a campo coletar as informações, batendo de porta em porta e em todos os domicílios do Brasil. Isso, por si só, era um agente que espalharia um vetor, que espalharia o vírus, atacando tanto os recenseadores quanto os moradores. Então, o censo em campo, com a metodologia que ele foi planejada pelo IBGE, ele seria fatal, literalmente, tanto para a pessoa quanto para os moradores e cidadãos. Então, não era possível realizar daquela forma. No ano seguinte, ainda em decorrência da pandemia, você provavelmente acompanhou, existia toda uma canalização de recursos e esforços financeiros em prol de todas as medidas de emergência que a pandemia exigiu. E isso também consumiu os recursos que foram utilizados para o censo. Claro que aqui ou ali, um ou outro pode pensar que talvez tivesse sido melhor manter, entre outras questões, por uma questão de política pública, até para se observar melhor o desenvolvimento da pandemia. Mas fato é que, por uma questão de decisão, e sem entrar em questões partidárias ou entre outras coisas, mas decidiu-se que, naquele momento, era oportuno alocar recursos para outro lugar. E aí, sim, o censo ficou sem recursos para ser realizado. Mas também nós estávamos ainda no contexto de fim da pandemia, mas ainda no contexto de perigo. Então, assim, as coisas se somaram nesse intervalo de tempo. E aí, nós agora estamos em 2022, em campo e fazendo censo. É claro que há uma certa diferença, há necessidade de alguns ajustes estatísticos para serem feitos, para que as informações possam ser comparadas com outros grupos de anos, porque os parâmetros, apesar de serem iguais, os dados têm contextos históricos diferentes. Então, isso afeta a maneira como nós vamos analisar essas informações. Entretanto, é bom que se ressalte, se destaque, a qualidade dos dados não é afetada. Não é sobre essa perspectiva. O que tem que ser feito, nesse momento, é, a partir do ajuste, também ajustar a análise de quem utiliza esses dados. O usuário da informação estatística, ele precisa entender que tem esse pequeno, esse gap, esse pool, nesse tempo. Vocês começaram, parece que foi no dia 1º de agosto, e houve a necessidade até de prorrogar. Em que estágio que está nesse momento, o censo aqui no Pocadins? Sim, no Brasil como um todo. O censo, ele teve uma dificuldade, principalmente, em dois pontos principais. A primeira é a contratação de mão de obra, Kleber. Nós tivemos dificuldades em contratar mão de obra no Brasil todo. Nós estávamos disputando mão de obra com alguns pontos no Brasil, onde o emprego estava com índices melhores, em outras situações, com o efeito da própria campanha política, que, por si só, ela regimenta mão de obra de uma maneira muito massiva. Então, nós tivemos problemas com isso. E aí, em função disso, foi necessário prorrogar o censo, e ele foi prorrogado até dezembro. Mas, veja, no Tocantins, de uma maneira geral, se nós olharmos os dados e os gráficos de produção do censo em relação ao Brasil, nós estamos bem. Nós evoluímos bem, estamos dentro da média de produção do Brasil, à frente da maior parte dos estados, à exceção dos estados da região Nordeste, mas à frente dos estados da região Norte, à frente dos estados da região Centro-Oeste, à frente dos estados da região Sul do país. Então, a produção diária do estado do Tocantins tem sido muito positiva. Isso significa que, em breve, nós vamos ter, vamos estar concluindo o censo e passando para as próximas etapas, que é a etapa da pós-enumeração, que é um sistema de validação dos dados. A gente faz uma conferência, a amostra dos dados, para poder verificar a qualidade da informação. E, em seguida, a correção de alguns detalhes, que é chamado de... Desculpe, me fugiu a palavra aqui agora, falando rápido, né? Reconciliação. Olha só. A reconciliação dos dados, na medida em que os dados são apontados, a gente tem que corrigi-los nesse sentido, para que a gente possa divulgar, no futuro breve, dados muito precisos sobre a população. Agora, o que eu achei interessante é que outra dificuldade, além da falta de recenseadores, essas questões que você colocou, e realmente eu imaginava isso, é dificuldades também em áreas de renda mais alta. Por quê? Qual que é essa dificuldade? Veja, Kleber, historicamente, não é só desse censo. Historicamente, a renda mais alta tem mais dificuldade de responder o censo. É mais comum no nosso trabalho que as pessoas mais humildes que têm renda mais baixa, elas recebam melhor o recenseador, né? Como a população não é tão esclarecida a respeito de como funciona o trabalho do censo, muitos confundem esse mapeamento da população e do território com um cruzamento de dados da Receita Federal ou da Polícia, ou expondo a sua confidencialidade em aspectos como o rendimento, ou a maneira como vivo, ou até mesmo sobre sexualidade. Então, assim, quanto maior essa perspectiva, quanto mais barreiras nós temos para poder superar. Historicamente, temos esse problema, não é diferente nesse censo, e eu quero aproveitar aqui a oportunidade para pedir que as pessoas que moram em condomínios de luxo ou áreas mais nobres da cidade recebam o recenseador. As informações são sigilosas, elas só servem para fins estatísticos. Você responde os dados, você presta seu nome lá, sim, mas para o fim de uma conferência administrativa. Nunca mais o seu dado será associado ao seu nome. Aquilo vai ser tudo modulado para que isso nunca mais seja divulgado. Está certo? Entendi. E agora, parece que tem algumas questões também novas dentro do censo, por exemplo, eu não sei se já tinha uma questão racial, uma questão de orientação sexual. Como que é isso? Existem essas novidades que vocês estão levantando também? Sim. A questão racial, ela já é abordada há algum tempo. O que nós introduzimos como novidade no censo é áreas de interesse estatístico específico de quilombolas e indígenas. Antigamente, até o censo de 2010, isso não era dividido. Então, eram áreas de interesse especial, mas a gente tinha que investigar um por um para saber o que era uma aldeia indígena, o que era uma comunidade quilombola, por exemplo. Nesse censo, eles estarão individualizados, especialmente, nós saberemos o tamanho das aldeias, a língua que é falada principalmente na comunidade, enfim, nesses outros aspectos. Dados mais pormenorizados serão levantados a respeito das comunidades e dos indígenas. No caso da orientação sexual, ela foi um pedido da justiça que fosse inserido. Entretanto, não foi possível tecnicamente colocar isso em campo, porque quando a decisão saiu, o censo já estava quase em campo e era inviável, do ponto de vista técnico, econômico e financeiro, colocar, inserir mais questionários, ter mais perguntas no questionário, porque já havia gente treinada e a gente teria que adiar mais um pouco o censo. E tudo isso custa, tudo isso é dinheiro público, porque são 100 postos de coleta espalhados pelo Estado do Tocantins todos, muitos deles alugados, frota alugada, entre outras coisas. E tu provo o censo provoca todos os custos inerentes a isso. Claro, com certeza, dentro disso. Agora, minha coisa, eu ouvi uma história de que também nesse momento que há uns questionamentos das pesquisas eleitorais que nós estamos assistindo, que isso também, de certa forma, estaria impactando também no trabalho de vocês, atrapalhando o trabalho de vocês. É verdade? De que forma que está ocorrendo? Isso está acontecendo, sim, em maior ou menor medida nas regiões, mas sim. É porque o brasileiro, de uma maneira geral, ele não conhece muito bem o trabalho de pesquisa em si. Então, o que acontece? Que quando a gente fala em pesquisa, em investigação, as pessoas confundem a pesquisa eleitoral, que é a primeira que remete a memória dele, com uma pesquisa que não é eleitoral, como é o nosso caso. Nós trabalhamos com centenas de pesquisas demográficas, econômicas, sociais, levantamento de informações do território, entre outras tantas, ao longo dos anos todos, mas ainda somos confundidos nisso. E como também, nesse contexto de polarização, nós estamos vendo que as pessoas também estão meio saturadas desse contexto de abordagem, entre outras coisas. Isso vem atrapalhando um pouco o trabalho. E eu quero aproveitar também o momento para dizer que, vejam, senhoras e senhores, senhoritas que estão nos assistindo agora, cidadãos brasileiros e cidadãos tocantinenses, não tem nada a ver com política, não pergunta absolutamente nada a respeito disso. Não é sobre candidato A, não é sobre candidato B, é sobre o Brasil, é sobre os brasileiros, é sobre políticas públicas, é sobre o Brasil que existe para além da política. São o Brasil, é o Brasil, os brasis e os brasileiros. Então, é sobre isso, nada a ver com política. Certo. E, de uma coisa, eu sei que já está em andamento do trabalho, parece que vai ser concluído e divulgado até o início de dezembro, mas já tem algumas prévias que já poderiam dar para nós ou não tem nada ainda que poderia ser adiantado para a gente interessar? Não, nós temos alguns balanços de informações, no caso. Por exemplo, nós temos hoje 53% do Estado Tocantins recenseado, nós temos uma proporção maior de mulheres que de homens no Estado Tocantins, então agora hoje, quando nós falarmos de políticas públicas para mulheres, nós estamos falando já para políticas públicas para a maioria da população, viu? E nós temos os balanços acompanhando as estimativas, o que nós temos de balanço é, primeiro, que as estimativas de Brasil, as estimativas que foram feitas anteriormente pelo Censo, pelo IBGE, elas estão sendo alcançadas, nós estamos, como eu, tem sido, se mostrado muito precisas, né? As diferenças entre o que é encontrado em campo e o que foi estimado por meio dos modelos matemáticos é muito pequena, ou seja, nós acertamos na maior parte das situações, isso é um alento para o nosso trabalho, porque essa instituição é reconhecida mundialmente pela qualidade do trabalho que faz, aliás, ficam em sejo, o IBGE é a referência mundial nesse tipo de pesquisa, o mundo todo vem ao Brasil aprender com o IBGE como se faz censo dessa forma, existem vários outros métodos censitários, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, uma parte é feita por carta, outra por telefone, outra vai no recenseador em casa, enfim, existem métodos diferentes, mas aqueles que adotam o método que nós adotamos com as realidades que nós temos no mundo ou no Brasil, o IBGE é a referência mundial. Dito isso, como eu estava dizendo, nós aproximamos muito da realidade em relação a quem nós encontramos, mas vamos encontrando outras realidades, Kleber. A pirâmide etária, por exemplo, do Tocantins do Brasil vem mudando muito, muito. Enquanto nós tínhamos a maior parte da população de jovens e crianças entre 10 e 14 anos, hoje nós temos muito mais adultos e muito menos crianças nascendo. Taxa de fecundidade já tem sido registrada muito menor, abaixo da taxa de reposição da população. A taxa de reposição da população são 2,1 filhos por mulher em idade fértil, que a mulher é entre 15 e 45 anos, em média, tá? O número de filhos tidos por essas mulheres compõe a taxa de fecundidade. E a taxa de fecundidade do Tocantins vem caindo. E a pirâmide etária do Tocantins vem mudando, vem mudando muito. Nós teremos, ao final desse censo, uma população completamente diferente do que a gente imaginou que teria. Não a gente, enquanto IBGE, como a gente imagina no nosso ideário, como é. Ah, o Tocantins é um estado jovem, com uma população muito jovem, talvez tenha sido, Cleber. Mas hoje é bem provável que a gente não encontre mais tantos jovens assim. Talvez encontremos muito mais adultos hoje no Tocantins. Isso implica um monte de coisa. Talvez a política pública de educação já talvez não seja mais voltada para a educação infantil. Talvez tenhamos que focar a centrar no ensino médio, no ensino profissionalizante, nas universidades. O atendimento de saúde talvez não seja mais tão focado na atenção da gestante, porque talvez não tenha mais tantas gestantes assim, mas talvez o geriátrico em breve. Entre outros desdobramentos que serão necessários para gerir o Brasil e o Tocantins como um todo. E aí é uma coisa interessante, né, Paulo? Porque as pessoas têm que pensar que o censo não é simplesmente contar a população, né? Na verdade, o resultado do trabalho de vocês é fundamental tanto na área econômica como na definição de políticas públicas. Inclusive, é bom lembrar que o censo vem ainda lá no Velho Testamento, que estão escutando lá, vendo lá, lendo Deus pedindo para Abraão, Moisés, fazer a contagem do povo, né? Então, assim, na verdade, você tem que definir, por exemplo, o caso do povo hebreu que estava em movimento pelo deserto, quanto de alimento você vai precisar para aquela gente ali. Enfim, o que eu quero dizer é, não é só a utilização de saber quantas pessoas moram em Palmas ou no Tocantins, mas, na verdade, vai muito além disso, né, Paulo? Muito além disso. Usando o exemplo que você colocou já nesse contexto do Oriente Médio, você imagine você se começaria a construir as pirâmides sem saber quantos funcionários teriam, quantas pessoas teriam trabalhado aqui e lá, quanto de água, comida, alimento ou dias que iam ser levados, né? Então, o censo demográfico, para além de uma contagem pura e específica, distribuição de recursos, na verdade, diz respeito à sociedade que nós queremos no futuro, Cleber, sobre para onde nós queremos ir. Nós precisamos saber quem somos no momento, aonde estamos, de onde vimos, para que nós possamos definir enquanto povo, enquanto cidadão, enquanto nação, onde nós queremos chegar. Nós vivemos numa democracia, isso é ótimo, nós podemos decidir para onde nós vamos e decidir e participar desse processo de decisão é, em primeiro lugar, responder o censo, porque é necessário saber aonde o brasileiro está, como é a sua casa, o que é necessário dentro desse contexto para que a gente possa demandar, porque até para reclamar a gente precisa saber, não é, Cleber? É, é verdade, sem dúvida nenhuma. E para a gente terminar, tem aquela perguntinha que eu acho que você deve estar cansado de ouvir, que todo mundo reclama, o censo nunca passou na minha casa, o IBGE nunca passou na minha casa, então eu não acredito nisso aí e tal. Como que é que vocês veem essas questões, vocês rebatem, explicam essa questão que sempre se coloca? Eu ouço essa pergunta há quase 20 anos, Cleber, desde o primeiro dia que eu estou trabalhando nessa instituição, eu ouço essa pergunta. Mas vamos lá, primeiro, nem todos serão entrevistados, todos os domicílios do estado do Tocantins, todos os domicílios do Brasil serão abordados, sim, todos serão entrevistados, sim, mas não serão entrevistados todos os cidadãos, todas as pessoas não serão entrevistadas. Uma pessoa responsável, ela responde por todas as pessoas que moram naquela casa, simples assim. Então, se você está numa casa com quatro pessoas e uma responde, 25% respondeu, 75% não respondeu. Mas isso não quer dizer que as pessoas não foram contadas. O censo vai passar lá sim. E mesmo que passe e a pessoa não responde ou não encontre essas pessoas, mesmo que utilizemos todos os recursos que lhes são permitidos metodologicamente para abordar aquele domicílio, mesmo que isso aconteça em uma situação extrema, aquele domicílio vai sofrer uma, vai ser utilizado um instrumento de imputação estatística naquele domicílio. Ou seja, nós vamos admitir que naquele domicílio tenha a média de respostas que foram dadas nos outros da região. Então, se você mora só uma pessoa lá, ninguém foi contada, a imputação pode imputar aquele domicílio zerado que ninguém respondeu, duas pessoas se a média for. Então, a chance de você não ser contada pelo censo é zero. Agora, a chance de ser entrevistado, aí não, aí depende, aí você pode ser de 25%, 10% ou entre outras coisas. Está certo? Está certo, então, Paulo. Olha, foi muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês, que tem todo o nosso respeito. E é isso, pessoal. Vamos contribuir, isso é muito importante. Vamos ajudar os recenseadores que estão passando aí, fazendo esse trabalho que é fundamental para o país. Eu sei que nós vivemos uma época que a ciência não anda muito mais valorizada, mas a ciência é fundamental e a estadística é ciência, Então, precisamos ter esses números para o nosso futuro. Paulo, muito obrigado por conversar com a gente, foi muito bom, informações fantásticas. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Está certo, pessoal, é isso, espero que tenham gostado, receba bem o pessoal do IBGE e até a próxima. Um abraço a todos.